Como eu poderia te esquecer Porque tanto amor que eu tenha Pertence a você Pertence a você Cartas e vídeos, fotos Que a gente passamos junto São todas de nós dois Você, com medo de ficar só Me dizia Vem cá, me aquece Como eu poderia me enganar Vem cá, me aquece Noite vem Eu sem ninguém Será que você não lembra mais de mim? Olho todas as que eu mate no YouTube Até faço frase no Facebook Postando tantas loucuras e apoio Nas redes sociais Nas redes sociais Faço as canções que posto no YouTube Até faço prazer de amor que você não lê Estou no Facebook Que as pessoas riam dizendo Isso é rovagem Até riam dizendo Esse louco é doido, maluco Mas o amor é assim Faz com que as pessoas enroqueçam E sejam descançadas Ela pensam no Facebook Que as pessoas enroqueçam Até a próxima Obrigado.